Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas sobre uma nova solução que o Burlitz desenvolveu, que é o Burlitz Anywhere. Está fazendo muito sucesso, é uma solução fantástica, então eu estou aqui hoje para responder algumas perguntas. O que é o Burlitz Anywhere? Ele é a solução das aulas de conversação Burlitz através de qualquer aparelho. Você consegue fazer uma aula Burlitz hoje através do seu celular, através de um tablet ou através de um laptop, um desktop, aonde você estiver, através da plataforma Azul. Essa solução é destinada às pessoas que, primeiro, querem aprender um idioma rápido e elas querem aprender a falar esse idioma, só que elas não necessariamente querem se deslocar ou têm o tempo de se deslocar até uma de nossas escolas. Hoje em dia, com problema de trânsito, até às vezes muito trabalho, como você consegue no Burlitz Anywhere fazer aulas entre 6 e meia da manhã até às 11 horas da noite, você encontra horários em que você vai ter certeza que você vai conseguir fazer a sua aula. Ele também é destinado às pessoas que não têm necessariamente uma hora e meia por dia para fazer de aula de idioma. Seja o inglês, o francês, o alemão, o espanhol, o Burlitz Anywhere está disponível nesses idiomas, mas se você, por exemplo, só tiver 30 minutos por dia para estudar, o Burlitz Anywhere para você, porque a gente começa com aulas a partir de 30 minutos, a gente também tem aulas de uma hora. Mas a ideia dessas aulas curtas é para que você encaixe isso na sua agenda e para que você não deixe de ter contato com o idioma diariamente. Ele está disponível no formato em turmas, turmas reduzidas de 3 a 5 alunos para que você tenha mais participação e aprenda a falar mais rapidamente e em aulas individuais também, com um valor pessoal que não existe. Você poderá estudar com o Burlitz, a metodologia mais renomada do mercado, uma escola mundial e você poderá se desenvolver no idioma numa rapidez muito maior do que você encontra aí no mercado. A duração de cada nível é de, no formato de grupo, de 4 meses. Nós temos 10 níveis de proficiência, você faz 2 níveis a cada 8 meses. No caso do individual, você escolhe quanto tempo o seu nível vai durar. Pode ser que ele dure 3 meses se você intensificar, pode ser que ele dure 6 meses se você quiser fazer só 3 aulas de treinamentos por semana, aí é você que escolhe. Este não é uma solução, essa não é uma solução de auto-estudo. O instrutor vai estar sempre lá do outro lado da tela, ele é certificado pelo Burlitz para te levar a metodologia Burlitz e fazê-lo falar. A gente só aprende que você vai aprender a falar o idioma falando. Então, é muito importante que você entenda que essa é a solução para você nesse momento aprender a falar um novo idioma.